Música Fazer o marketing do futuro é estudar os efeitos de rede e aplicá-los na estratégia do negócio para que ele escale e se torne exponencial. O marketing do futuro não é só tecnologia, mas estratégia e negócios em plataformas de, com e para pessoas. Ele é professor, adoro essa palavra, junto com a palavra professor, professor extraordinário da CISA School, é professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal do Pernambuco, lá em Recife. Um dos fundadores do Porto Digital, onde preside atualmente o Conselho de Administração. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de convidar. E aqui eu vou fazer um spoiler. Esqueci. Só um minuto, professor. Em setembro, vai ter uma imersão com o Silvio Meira para cerca de 40 profissionais em Mendonça, na Argentina. A gente não sabe se o vinho vem antes ou depois. Na hora de avaliar o conteúdo, vocês me contam, para acompanhar o raciocínio dele, que hora que eu boto a visita na vinícola. Senhoras e senhores, professor Silvio Meira. Palmas para ele, pessoal. Boa tarde, galera. Muito bom estar aqui de novo. Prazer ver tanta gente. Vamos falar de marketing e vamos falar de marketing do futuro. Esse é meu cartão de visitas. Vivi já disse a história inteira. Meu e-mail é silvio.meira.com Para quem quiser fazer parte da minha rede no LinkedIn, eventualmente vai ter que falar desse e-mail. E eu estou também na Lefil Company de Marketing e na TDS Company de Estratégia. A gente tem pouco tempo. Aquele relógio precisa começar a rodar aqui para me alertar do meu tempo. E nós vamos falar de transformações. Criar um contexto para falar de marketing. Transformações que acontecem há muito tempo. Transformações que acontecem há 30 anos por causa da internet. Como todas as tecnologias de propósito geral que chegam para mudar as performances, as bases das performances humanas, dos negócios, da sociedade, a internet causa transformações. E transformações são diparas. A gente estava num estado de coisas que a gente entendia tudo o que a gente estava fazendo. E a gente estava fazendo comunicações com telecom, os canais eram de quem fala para quem ouve e vê, e não entre quem ouve e vê e com quem fala. E o para que a internet criou foi de conexões. De criar a possibilidade de formar redes. Uma mudança absolutamente radical. A gente nunca tinha feito isso na escala de transformar uma mesa de bar no mundo. de transformar uma conversa entre 3 e 5 pessoas numa comunidade de bilhões, como há em certas redes sociais, habilitada por código, se tornar universal. Código na forma de plataformas, que são infraestruturas para armazenar, para processar, para distribuir informação, para serviços como catálogo e busca sobre essas infraestruturas físicas, possibilitando a criação de aplicações. Uma plataforma, por definição, habilita a criação de aplicações. E a formação de comunidades. As plataformas criaram um espaço que na TDS, na Lefil, a gente chama de espaço digital. A dimensão física do espaço teve adicionado a ela uma dimensão digital em rede. Isso foi feito básica e simplesmente pela internet. E no topo dessa se introduziu uma dimensão social. As plataformas, portanto, código em rede sendo transportado e conectando pontos, criaram o espaço digital e redefiniram as performances dos negócios. Redefiniram em todo canto. Não é um problema do varejo, da saúde, da educação, ou do Brasil, dos Estados Unidos e assim por diante. Os mercados passaram a ser habilitados por plataformas. Na hora que os mercados passaram a ser habilitados por plataformas, a gente de tecnologia começou imediatamente a fazer uma transformação digital nos processos de inovação que criavam a possibilidade das nossas performances como negócios irem para os mercados. Mas, obviamente, não era só isso. Não era só isso porque tinha uma dimensão social no espaço digital criado pela internet e essa dimensão era uma dimensão de conexões. Mas muito mais do que pura e simplesmente conexões. Eram conexões que possibilitavam a gente estabelecer relacionamentos e criar interações que levavam a construção de significados comuns, de entendimentos comuns de mundo e de cultura das comunidades. a tríade, conexões, relacionamentos e interações cria, estabelece comunidades e isso leva a mais uma transformação radical que é o fim dos canais. Os canais simplesmente se tornaram periféricos porque a gente transformou o público em redes e a gente, obviamente, transformando o público em redes, transformou a audiência em comunidades habilitadas por plataformas que têm as funções para a gente conectar, relacionar e fazer com que as pessoas interajam entre si e, eventualmente, conosco no espaço digital. Um espaço onde, se a gente busca alguma coisa e entra em contato com a nossa rede para tentar entender o que é aquela coisa e como ela resolve um conjunto de problemas nossos, leva ao que a gente chama de fluxos, sequências de trocas e interações propositais repetitivas e programáveis realizadas por agentes interdependentes em rede sobre as plataformas da sociedade e da economia. Comece de um ponto qualquer no espaço digital, receba um pacote na sua casa no espaço físico. E isso causou uma mudança dramática nessa pirâmide que eu estou construindo aqui. Alguma hora, mercados passaram a ser e quase todos hoje são e todos os de maior performance são, mercados passaram a ser comunidades onde a gente habilita transações. Isso fez com que a gente precisasse pensar numa transformação do marketing. E essa transformação do marketing não é uma transformação qualquer. É uma transformação naquele espaço digital. É uma transformação que descarta funis, canais e onde a gente passa a falar intrinsecamente de jornadas, de experiências, de comunidades, de ecossistemas e efeitos de rede. Isso é uma revolução no marketing. Isso é uma transição no marketing. Isso é uma ruptura com o que a gente estava fazendo antes. E eu e Rosário Pompeia escrevemos um livro sobre isso, que deveria estar fisicamente aqui hoje, mas por problemas de logística não está. e vocês podem capturá-lo nesse QR Code aqui. Marketing do futuro. Um método para resolver desafios de marketing em mercados, em plataformas. 402 páginas para propor uma nova forma de fazer as coisas. Uma teoria inteira com métodos e processos e plataformas para a gente entender o ambiente onde a gente compete. A estratégia para competir nesse ambiente. Como é que a gente cria interações, conexões, relacionamentos, interações em comunidades. Como é que a gente opera para criar experiências e como é que a gente unifica todo o marketing como sendo um negócio, voltando a um paper de McKenna, Roger McKenna, de 1991. Cada uma dessas paradas, cada um desses pilares, tem três estágios. Desenhar, desenvolver e entregar performances. Três estágios para cada um deles, fazendo com que, no fim, a gente tenha um complexo inteiro de preocupações de marketing que transcendem em muito marketing. Em qualquer marketing do futuro, todo o negócio é de marketing. Marketing, para a gente, é uma teoria e prática de percepção, de entendimento e de atendimento às demandas das pessoas como clientes nos mercados. No ambiente, a gente entende cenários e personas para desenhar mercados em rede ou desenhar nossa participação neles e entregar os fatores competitivos do negócio ou descobrir o que é que é preciso para competir lá. Na estratégia, a gente desenha as nossas aspirações e hipóteses. Tem que ser do negócio e do marketing ao mesmo tempo. Não adianta nada, numa construtora, você comprar terrenos, fazer o projeto de prédio, começar a construir e entregar para o marketing a bola quadrada de vender uma coisa que terá que ser vendida com desconto. Uma vez a gente entendendo aspirações e hipóteses, a gente desenvolve capacidades. Porque estratégia é um processo, não é uma coisa estática, não é uma página de papel, nem um texto digital. Estratégia é o processo de transformar aspirações em capacidades. Aspirações é tudo aquilo que a gente quer ser, ter ou fazer, e capacidades são as competências, os saberes, as habilidades, o saber fazer, e os recursos, os meios para a gente transformar aspirações em realizações. E é isso que entrega soluções nos mercados. Nas interações, a gente desenha fluxos, que eu já disse o que eram. Sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, porque uma parte é feita em código, realizadas por agentes interdependentes em rede sobre as plataformas simbólicas, econômicas, políticas de varejo da sociedade. E esses fluxos são desenhados para comunidades. Eles dependem do nosso entendimento de conexões, de relacionamentos, de interações, do que são significados em rede, do que é a cultura de uma comunidade. E aí, em função disso, o que esse pilar das interações entrega são as narrativas das quais as organizações participam e as poucas narrativas que uma organização tem a capacidade, uma marca tem a capacidade de criar numa comunidade qualquer. Como se não bastasse, a gente tem que cuidar de operações. Marketing tem que, cada vez mais, porque senão tecnologia toma conta, de desenhar o ciclo de vida de dados e algoritmos, do marketing e do negócio ao mesmo tempo, para estabelecer os processos que vão entregar experiências que, no marketing do futuro, a gente chama de experiências mágicas. E, por fim, o marketing tem que pensar no negócio como um todo. A gente tem que desenhar a arquitetura de negócios que vão funcionar em mercados que são comunidades e dependem de efeitos de rede, e criar, literalmente, desenvolver processos de orquestração que entregam organizações em rede. Para competir nos mercados em rede, a nossa hipótese é de que a gente vai ser rede. Nós não podemos competir nos mercados em rede como pirâmides. 15 pontos para a gente tratar no marketing do futuro. Cada um deles quase que uma graduação inteira em alguma coisa como organizações em rede. E tudo isso para a gente ter impacto. Marketing do futuro foi pensado para ter impacto. Um capítulo inteiro do livro é sobre impacto. Sobre o que a gente deveria medir, como a gente deveria medir, e como isso tem que ser entregue de volta para a organização como avaliação da performance do marketing e do negócio como um todo. Essa teoria é fractal. Toda vez que vocês olharem para a estratégia, por exemplo, dentro de estratégia tem a teoria inteira. Dentro de interações, quando a gente olha dentro da estratégia, tem a teoria inteira de novo e assim sucessiva e infinitamente. Essa é a teoria do marketing do futuro. Por tudo que a gente pesquisou, a única teoria hoje no mundo que dá conta do marketing como um todo. Há fragmentos de teorias, há toolboxes, caixas de ferramentas, há métodos isolados aqui e ali. Mas a teoria do marketing do futuro, a teoria A e A ou U, ela tenta explicitar tudo o que a gente precisa fazer para que a organização inteira seja uma organização de marketing. Como, por exemplo, o Pinduoduo, se vocês quiserem olhar uma coisa que realmente funciona assim já e com uma performance absolutamente invejável. E é claro que há mais transformações. No topo de tudo isso que já estava acontecendo, nos últimos poucos meses, menos de 24, apareceu inteligência artificial mexendo com todo esse complexo aqui. Por que essa mexida é radical? E por que a gente precisa considerar não só no marketing, mas nas organizações, na sociedade, nas nossas vidas e carreiras como um todo. Que pela primeira vez na história, a gente está chegando perto de fazer alguma coisa que a gente nunca tinha tentado fazer em escala antes. Até agora, a gente vem usando inteligência humana para abstrair coisas que estão na natureza e transformar em projetos nossos, em designs que são nossos, em desenvolvimentos que são nossos e entregas que são nossos. Pega a noção de abrigo. Você sai de caverna para a abstração de um projeto de uma casa, constrói a casa e entrega para o mercado, aspas, uma caverna no século XX. Mas o conceito original está embutido no abrigo da caverna. Nós abstraímos isso com inteligência. Pela primeira vez, a gente está tentando usar em escala, repito, em escala global, bilhões de pessoas usando, inteligência para abstrair inteligência, o que faz que inteligência artificial não seja, ao contrário do que tem muita gente pensando, uma tecnologia, uma aplicação ou mesmo uma plataforma. inteligência artificial é toda uma dimensão, uma dimensão do espaço das inteligências, junto com a inteligência de cada um de nós, a inteligência de nós em grupo. Agora nós temos inteligência artificial e agentes inteligentes, eventualmente participando conosco de redes de decisão, para tomar decisão sobre problemas, nós temos uma nova dimensão da inteligência que nós próprios estamos criando. Não tem quatro inteligências artificiais online no mundo hoje. Tem dezenas de milhares de inteligências artificiais e a gente precisa pensar nisso estrategicamente. Eu escrevi um texto, os próximos QR codes que vão aparecer aqui são todos dele, chamado Inteligência Artificial, Estratégia e Diferenciais Competitivos Sustentáveis, que é aplicado a organizações, a produtos, a serviços, a atendimento ou a marketing, se vocês quiserem. Especificamente pensando em marketing e estratégia como um todo nas organizações, esse texto trata duas coisas. Como é que a gente cuida de inovação, levando em conta a inteligência artificial? Inovação tem uma definição bem básica aqui. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Não tem tecnologia na definição de inovação. Tecnologia pode habilitar, pode fazer um monte de coisa e pode uma inovação em particular ser intrinsecamente dependente de uma tecnologia. Mas não é a tecnologia que é a inovação. E a outra coisa que esse texto leva em conta é competitividade. Quais são os fatores competitivos diferenciais que nós podemos criar para um negócio, para um produto, para um serviço ou para o marketing usando inteligência artificial? E muito acima e além da inteligência artificial de produtividade, que está quase todo mundo falando, como é que a gente vai diminuir o tempo para fazer um post? Como é que a gente vai fazer um vídeo mais rapidamente? Tudo isso eu acho que vai ser commodity. A gente já vê isso se commoditizando. Vão aparecer aplicações baseadas em inteligência artificial que vão permitir que literalmente qualquer um nessa sala faça um vídeo de 15 segundos em minutos. Descreve bem descrito e ele sai lá. Se você não gostar daquele, pede 20 opções diferentes mudando o texto, mudando as roupas, mudando o cenário e sai. Isso vai ser commodity. Quem não usar estará fora do mercado, mas todo mundo que usar ficará absolutamente igual. É uma espécie de efeito CRM. Todo mundo que não usou está fora do mercado. Todo mundo que usa sem estratégia para criar inovação e diferenciais competitivos sustentáveis está fora do mercado. Nesse texto, está aqui o QR Code dele, eu descrevo nove níveis de performance, de introdução para inovação e competitividade e de inteligência artificial nas organizações. O primeiro vocês conhecem. É a inteligência descritiva. O que está acontecendo aqui agora? Isso parece dados sintetizados de forma que a gente entenda. Não é big data que vira mais big data. É dados que viram alguma coisa simples de ser visualizada e entendida, por exemplo. O segundo nível estratégico, inovador e competitivo de inteligência artificial nas organizações é a inteligência de diagnóstico. Por que está acontecendo? Se a gente juntar os níveis 1 mais 2, isso aqui é igual mais ou menos a dados e analytics que a gente tem agora para quem tem isso funcionando como deveria. Quase ninguém tem. Quase nenhuma organização de médio porte, por exemplo, ou de grande porte, muitas vezes, tem uma plataforma que unifique os dados dos clientes ou das pessoas como clientes na organização. O terceiro nível é a inteligência preditiva. O que provavelmente acontecerá em função do que vem acontecendo e dessa coisa que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma nova narrativa. Eu vou lançar um novo produto. Eu vou entrar no novo mercado. O que vai acontecer? Já é um nível que a gente não tem em quase nenhuma das organizações. Mas a gente tem menos ainda inteligência prescritiva. O que a gente deveria fazer em função de alguma coisa que a gente está fazendo e está dando certo e a gente quer que dê muito mais certo ou está dando errado e eu quero que dê certo. O nível 5 dessa parada é inteligência para decisão. Como é que inteligência artificial nos auxilia na tomada de decisão sobre que caminho seguir numa estratégia, num planejamento ou numa operação de marketing ou no desenho de um produto ou serviço e atendimento usando a teoria AOU, por exemplo. O nível 6 de inteligência em marketing ou nos negócios é inteligência artificial tomar decisão com humanos. Já tem gente fazendo isso. A gente faz na Lefil, numa plataforma chamada Sinergia. Apareçam lá em lefil.com.br para vocês verem como é que a gente pode usar agentes inteligentes junto com humanos para tomar decisões de marketing ou para marketing dentro de uma organização. O nível 7 é inteligência autônoma. Como é que inteligência artificial sozinha toma decisões? E aqui vem uma pergunta. Será que a gente deveria deixar? Ou que contexto a gente deveria criar? Qual é o box dentro do qual ela pode tomar a decisão sozinha? Isso é tão grave que até o box desapareceu aqui. Nível 8 é inteligência adaptativa. A inteligência artificial aprende e evolui as estratégias. A gente pode fazer isso agora? Pode. Se chama meta-inteligência. Eu escrevo um agente inteligente que escreve agentes inteligentes para mim de propósito específico para tomar conta de determinadas coisas. Isso está rolando e não nos laboratórios de pesquisa agora. E por fim, inteligência estratégica. Inteligência artificial define e executa as estratégias para fazer alguma coisa. Isso existe, por exemplo, na forma de carros autônomos. Um carro completamente autônomo, ele define e executa sua estratégia de sair do ponto A para o ponto B. Quando a gente põe isso num gráfico, impacto aqui e complexidade de fazer isso funcionar nas empresas aqui, é um gráfico exponencial, o que significa que haverá rupturas dramáticas a partir, mais ou menos daqui, de inteligência preditiva, na transição entre preditiva para prescritiva nas organizações, porque essa curva vai ficar completamente vertical, quase, para muita gente, antes de obviamente se transformar numa curva S e vai complicar a vida de quase todo mundo que não entender do que a gente está falando nisso, seja em marketing, nos negócios ou nas nossas vidas e sociedades. Muito obrigado.